O FNDE prorrogou para 30 de novembro de 2015 o prazo para a realização dos aditamentos de renovação semestral dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil FIES. A portaria também prorroga para a mesma data o prazo para transferência integral de curso ou de instituição de ensino, além de prorrogar a solicitação para dilatar o prazo de utilização do financiamento. Saiba mais em sisfiesportal.mec.gov.br